E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre qual a forma de depósito é que o dinheiro entra mais rápido nas books, né? Muita gente tem essa ansiedade pra querer depositar e quer depositar rápido porque tem jogo amanhã e já tem jogo hoje pra apostar e muita gente não sabe quais são as formas mais rápidas de fazer esse depósito então eu vou estar auxiliando nesse vídeo de hoje, beleza? Por isso, antes de eu passar o conteúdo aqui, quero pedir que você deixe o like no vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá. As casas de apostas hoje, elas facilitam muito a vida do apostador há alguns anos atrás, né? Quando eu iniciei, a gente tinha ali transferência bancária tinha carteiras eletrônicas, mas não tem tantas opções como tem hoje hoje as casas de apostas se preocupam muito mais a coisa era pior ainda há 10 anos atrás, né? A gente tá falando que é 2010, por exemplo hoje as casas de apostas se preocupam com o cliente brasileiro que é um público diferente de outros países, né? Em outros países eles até utilizam mais vezes as carteiras eletrônicas mas aqui o pessoal gosta muito do boleto bancário o pessoal gosta muito de transferir através do seu banco, do seu próprio banco então se o cara utiliza o Santander, então ele quer lá e depositar pelo Santander ele não quer depositar e às vezes as casas de apostas só tem um banco, por exemplo, Bradesco e aí você só podia transferir pelo Bradesco hoje não, hoje você tem Bradesco, tem Santander, tem Itaú entre outros bancos aí que você consegue fazer uma transferência instantânea que demoram coisas de 1 minuto, 2 minutos para o valor ficar disponível além disso você tem um boleto bancário, mas o problema do boleto, né? se ele é fácil, você consegue pagar na lotérica, qualquer banco ou até pelo Internet Bank o problema é que às vezes demora, né? ele demora 48 horas geralmente para o valor ficar disponível mas o que vocês não sabem é que existe uma forma de agilizar o boleto, né? a própria 188bet mesmo, que é a casa que eu utilizo e recomendo para vocês ela tem uma forma de boleto rápida é só você pagar o boleto, pegar o e-mail lá que eles têm o suporte 188bet e aí você envia para eles o comprovante do boleto pago e a partir daí, né? em questão de horas, 1, 2 horas, o valor já fica disponível para vocês é uma alternativa também mas nada, nada supera as carteiras eletrônicas, né? o AstroPay, né? Tele, entre outras modalidades aí de valores que você consegue depositar de forma instantânea também então são essas alternativas que você tem, né? se você for recorrer ao boleto, procure saber se a casa de apostas tem um boleto rápido como a 188bet tem e a partir daí você consegue pagar de forma prática e rápida também agora se você for fazer transferência bancária veja se o banco que você utiliza, ele tem, né? se a casa de apostas aceita depósitos através desse banco para que... e quanto tempo demora também porque cada casa de apostas tem um regulamento diferente, né? às vezes um demora um minuto, outro é instantâneo outro vai uma hora, duas então você precisa saber disso, do regulamento da casa de apostas que você está utilizando para saber sobre o boleto, sobre a transferência bancária mas sem dúvida, se você quiser alguma coisa instantânea mesmo você tem que utilizar a carteira eletrônica, beleza? então se você precisar de créditos online, né? eu não estou fazendo... é... recebendo para fazer essa propaganda não eu estou com essa camisa aqui, ó, da UP Câmbio Online é porque eu sempre compro e vendo dólar com ele vendo crédito online para transferir para a casa de apostas AstroPay, cartão AstroPay então é de confiança, muita gente sempre tem dúvida, né? nem onde comprar então vou deixar o link aí na descrição também da UP Câmbio Online que você pode fazer seus saques de depósitos por lá de forma fácil, prática, justa, né? com boas taxas aí sendo utilizadas no mercado e boas cotações também de moedas estrangeiras, beleza? qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários caso você já tenha utilizado a UP Câmbio Online deixa sua experiência aí também e lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos que ainda tem dúvida sobre como depositar de forma rápida e fácil nas casas de apostas online, beleza? tamo junto e até o próximo vídeo